Paul Neto e Vítor Hugo corriam em casa. Acompanhámos todos os processos do rally com a equipa que no dia anterior ao arranque cumpriu os reconhecimentos. Nós tiramos as notas do percurso, as chamadas notas de andamento, em que cada piloto tem as suas notas, não são iguais, cada um tira as suas, para depois conseguirmos andar de pressa sem ver, ou seja, sem sabermos o que é que vem a seguir. Reconhecimentos feitos seguiram-se as verificações técnicas e administrativas. É verificado os órgãos de segurança do carro e dos capacetes também. E se normalmente o carro está... Portanto, se tem as medidas do turbo como deve ser, e se não há faralhices, como se costuma dizer, normalmente pode ser feito pela equipa técnica do carro, pelos mecânicos, não precisa ser os pilotos. Portanto, hoje o dia vai terminar a longo, e amanhã vai começar a vencer, tal como hoje, até com os reconhecimentos. Pois, hoje começou cedo, vai acabar tarde, e amanhã acho que vai começar cedíssimo outra vez, portanto, está às 8h e 20, temos que estar no primeiro trouxe, mas, portanto, vou deixar aqui, se calhar, os mecânicos e vou tentar ir mais cedo. A altura também de pensar no desafio do rally. É um rally que me deixa um bocadinho nervoso, ou seja, é um rally que me habituei a ver em pequenino, portanto, faltava à escola para ir ver o rally das camélias. A partir de 92, que não é feito, portanto, eu nunca fiz o rally das camelas, portanto, e era realmente um sonho de criança fazê-lo. Depois é perto de casa, ou seja, aumenta a responsabilidade, porque toda a gente pensa que a gente conhece isto, mas, portanto, não é bem assim, porque, pronto, porque a gente aqui não temos tempo para andar a brincar hoje em dia aos rallies. Depois dos reconhecimentos e verificações, continuámos a acompanhar o rally por dentro, com Paulo Neto e Vitor Hugo, e já no decorrer da prova. Com o fecho da manhã, as equipas tiveram cerca de uma hora no regrupamento, junto ao Palácio Nacional de Mafra. Normalmente, se a repé a gente agora descansar um bocadinho e comer, estamos quase na hora de almoço, vamos aproveitar para comer qualquer coisa, porque depois a assistência é curta. Logo ao lado, cumpriram depois os 30 minutos de assistência e era a altura de voltar a enfrentar os troços e, para esta dupla, terminar com a vitória. Legenda Adriana Zanotto